O que eu quero discutir com vocês hoje de estratégias de quantificação de carga de treino na musculação são três itens, três itens bem importantes. Eles acontecem, esses itens, automaticamente na sessão de treino, mas só porque a gente não para para raciocinar sobre eles e a gente não para para perceber o quão valiosos são esses itens de quantificação de carga. O que significa quantificação de carga? Bom, quantificação de carga nada mais é do que você organizar as cargas de treino de uma forma representativamente falando, matemática. Se você tem aqui três séries, dez repetições com 20 quilos em um determinado exercício, isso aqui resulta em 600 quilogramas de volume total, nesse caso aqui, em um determinado exercício. A partir do momento que eu tenho até o último exercício, nós temos então, por exemplo aqui, três séries de 10 vezes 30, 900 quilogramas e tudo o que acontece aqui a gente soma e vai dar o volume total de treino. Isso aqui a gente discutiu na última aula. Fazendo um resumo rapidola aqui para vocês pegarem a ideia. Além dessa questão de simplesmente realizar trabalho, ou seja, mover pesos a partir de uma quantidade de repetições em um conjunto de séries, nada mais é do que o volume load. Então, três séries de 10 vezes 20, que vai dar o meu volume load. Nós precisamos também raciocinar a questão do que é relativo e de outras métricas que fazem parte disso aqui. Índice de volume, eficiência de treino e densidade. Esses três itens que eu quero discutir com vocês nessa tarde de sábado, nesse comecinho de tarde de sábado. Vamos pensar um aluno aqui. Eu vou colocar hoje um modelo feminino, tá certo? Então, vamos botar aqui uma aluna, Maria. A Maria treinou com você, professor, com você, professora. Ela tem uma massa corporal. Então, vou colocar aqui MC, massa corporal. Vamos imaginar que a Maria tenha 60 quilogramas de massa corporal. Então, não estou falando sobre massa muscular, massa óssea, massa residual, massa de gordura. Não. Estou falando sobre massa corporal. Então, é aquele peso que ela sobe na balança. Imagine, então, que ela tenha 60 quilogramas. E ela fez um treino com você, professor, com você, professora. Fez um treino. A Maria gastou aí 60 minutos. Uma hora. 60 minutos. Uma horinha, o treino todo dela. Desde quando ela chegou, começou o aquecimento, até o final. Até a parte do desaquecimento, encerramento. E aí, partiu, foi embora pra casa. E vou colocar aqui o tempo sob tensão. Ou seja, nós vamos sempre juntando todas as peças que nós vemos discutindo, estamos discutindo ao longo das aulas. Tempo sob tensão. O que é tempo sob tensão? É o tempo, que no caso aqui a Maria, ficou contraindo a sua musculatura. Isso é tempo sob tensão. Então, imagine que o tempo sob tensão, ela ficou aqui 15 minutos sob tensão. Dos 60 minutos, ela ficou 15 minutos contraindo a sua musculatura, enfim. Nos exercícios que você prescreveu. Vamos pegando essas informações que vai ser importante pro raciocínio até o final da aula. Agora, vamos pensar no volume total de treinamento. E o volume total de treinamento, nós precisamos, de novo, lembrar brevemente o que nós discutimos na aula anterior. O que é volume total de treino? Significa séries vezes repetições vezes peso. E aqui é o somatório do volume load no sentido de todos os exercícios que ela fez. Então, eu não tô dizendo quantos exercícios ela fez. Não tô dizendo quais exercícios ela fez. Eu quero que vocês raciocinem a métrica. Vamos pensar assim, ó. 2.400 kg. 2.400 kg foi o volume total de treino. Com a somatória de todos os exercícios. 2.4 toneladas, né? 2 toneladas e 400 kg. Então, isso aqui poderia ser também 2.4 toneladas. Porque pra cada mil quilos é uma tonelada. E aí, a gente pode calcular outras métricas da quantificação de carga, né? A gente pode quantificar a carga de treino dela de outras formas. Isso é muito importante. Vocês vão entender por que isso é importante. Imagine esse cenário aqui. O primeiro que eu quero discutir com vocês é a densidade. A densidade do treinamento nada mais é do que uma resposta entre duas variáveis. Se eu quero saber o quão denso foi o treino, ou seja, quão concentrado foi o treino, eu preciso de duas métricas. Eu preciso do tempo da sessão, só porque o tempo da sessão vai aqui embaixo. É o denominador da divisão. E agora, em cima vai o quê? Em cima vai o tempo sob tensão, que é a quantidade de tempo que você, o nosso aluno no caso, né? Está contraindo, ou esteve contraindo a musculatura. Isso vai resultar na densidade do treino. No nosso caso aqui, ó, 15 dividido por 60. 25%. Por que que é 25%? Porque o tempo sob tensão da Maria foi de 15 minutos. E o tempo da sessão foi 60 minutos. Show de bola. Então, ao dividir isso aqui, eu encontro 25%. Na verdade, vai dar 0,25. E depois, multiplicado por 100, dá 25, né? Então, isso aqui, na verdade, é 0,25 vezes 100. Tá. O que que isso significa? Qual que é a importância disso? Isso significa que 25% do tempo que a aluna ficou na academia ou com você personal, ela ficou contraindo a musculatura. 75% ela não ficou contraindo a musculatura. Nada mais é do que a junção de estímulo e descanso. Estímulo e intervalo que vocês colocaram no chat. Então, concordam comigo que, para o mesmo tempo da sessão, eu poderia ter densidades diferentes? Claro, porque para os mesmos 60 minutos, a minha aluna poderia estar em contração muscular 30 minutos. O dobro, a densidade seria 50. Então, por isso, que o tempo da sessão é algo que a gente não olha assim com tanto amor, a não ser para fazer cálculos de densidade. Porque é o seguinte, eu posso ter uma sessão de 30 minutos e o meu aluno ficou 20 minutos sob tensão. E isso dá uma densidade de 66%. E eu posso ter uma outra sessão de 45 minutos, que foi maior que a de 30, só porque ele ficou 15 minutos sob tensão. Então, eu tenho uma densidade de 33%. Ou seja, aqui, por mais que o meu aluno ficou mais tempo no treino, ele ficou menos tempo sob tensão. Isso é importante por quê? Porque não necessariamente você vai ter um treino intenso e denso ao mesmo tempo. Se você pegar, por exemplo, o método circuito, o circuito é um treino denso. Por quê? Porque o circuito, você tem um alto tempo sob tensão e um baixo tempo de sessão. Se essa relação for muito próxima, a densidade vai ser alta. Então, não necessariamente treinos intensos são densos. E o contrário é verdadeiro. Então, bastante atenção nisso aí. Por quê? Porque você pode programar suas sessões de treino de acordo com a densidade do treinamento. Sabe aquele aluno que não gosta de treino regenerativo? Sabe aquele aluno assim, que pra ele é pancado o tempo todo e não adianta? E quer paulado o tempo todo? E você sabe, como profissional, que é muito importante os treinos regenerativos? Só porque é o seguinte, onde é que a gente joga, então, com a importância de tornar o treino regenerativo, mas de uma forma densa? Joga o circuito, o método circuito. Por quê? Porque o método circuito, ele não vai ser um treino intenso, mas vai ser denso. Então, você mantém a característica de densidade do treino, mas baixando a intensidade absoluta que o aluno vai fazer os exercícios. Porque como é circuitado, não tem intervalo, ou intervalos são os mínimos possíveis para que o aluno consiga completar os exercícios, ele vai aumentar a PSE ou ficar em uma PSE de 4, 5, numa escala de 0 a 10, mas a densidade vai ser alta, 70, 75%. Por isso que a densidade, ela é muito importante. Agora, uma outra métrica da quantificação de carga é o índice de volume. Essa também é bem legal. Vou colocar aqui numa outra cor agora. O índice de volume. O índice de volume nos ajuda a quantificar e também a controlar aqueles alunos. Isso pode ser uma comparação entre aluno A e aluno B, ou pode ser uma comparação entre o próprio aluno. Porque isso acontece, tá? Isso acontece. Pode ser que você já tenha pego casos como esses, e se não pegaram, vai acontecer ou pode acontecer com vocês. Olha só. O índice de volume nada mais é o volume load, ou volume total de treinamento, dividido pela massa corporal do indivíduo. O índice de volume é um volume load relativo. Relativo ao quê? Relativo à massa corporal do seu aluno, da sua aluna, nesse caso aqui, a Maria. O volume load, nós já temos 2,400. E a massa corporal é de 60 quilogramas. 40, vamos total, quilogramas. 40 quilogramas por quilograma de peso. 40 quilogramas para cada quilograma de peso. Mas por que isso é importante, cara? Não consegui entender ainda o porquê que isso é importante. Não, você vai entender. Aqui, se a Maria perde peso, vamos supor que ela perdeu e foi para 55 quilogramas. Ela perdeu peso ao longo do tempo. Ela perdeu. Imagine que ela quer emagrecer. Se ela continua fazendo o mesmo treino com as mesmas cargas, séries, repetições e peso, ela vai aumentar o índice de volume dela. Então, ela progrediu. Ela progrediu. Simplesmente porque ela perdeu massa corporal. Isso que é importante vocês colocar na realidade prática de vocês. Olha só, galera. Se eu faço um supino reto com barra, eu moacir, tá? Hoje eu peso 72 quilos. Se eu faço meu supinão com barra lá, tá? Eu faço com 50 quilos para 10 repetições. Imagine isso, tá? Eu moacir. 10 repetições, 50 quilos no total. Total. Barra e anilhas com duas repetições na reserva e peso 72 quilos. Se daqui a dois meses eu estou com 68 quilos e eu continuo fazendo o meu supinão com 50 quilos no total, eu melhorei. Eu melhorei. Por quê? Eu preciso fazer o cálculo do volume load e dividir pela minha massa corporal atual. Se eu perdi peso e mantive o load, eu progredi. Eu melhorei. E aí tem aquela pessoa que, Ah, professor, eu não consigo progredir, eu não consigo melhorar. Tá, mas você tá perdendo peso, cara. Você tá perdendo peso. Se você perde peso e você mantém o load, você tá melhorando o seu índice de volume. Você consegue mover mais quilogramas por cada quilograma da sua massa corporal. Isso que é importante você relacionar, principalmente pra você, professor e professora que trabalha com emagrecimento. Agora, a pessoa tinha lá 3 séries de 10 repetições com 20 quilos. Mas essa pessoa, pensar num homem, tinha 90 quilos. Essa pessoa que fazia 3 séries de 10 com 20 quilogramas no total e pesava 90 quilos pra fazer esse agachamento, Um mês depois, ela não conseguiu progredir aqui. Não deu pra progredir. Ficou nisso aqui. Só porque ela caiu pra 88 quilogramas. Um exemplo, tá? Hipotético. O que que aconteceu? O índice de volume dela vai aumentar, porque ela perdeu peso. Ou seja, a forma de progredir não é simplesmente com a carga em si. A forma de progredir pode ser por outra métrica, como por exemplo, o fator relativo. Relativo ao quê nesse caso? Relativo ao próprio peso corporal. Muito bom pra quem trabalha com emagrecimento. O índice de volume também tá relacionado a indivíduos, comparação de indivíduos. Porque você pode ter indivíduos diferentes em peso corporal, indivíduos diferentes em volume load, porém com o mesmo índice de volume. Com o mesmo índice de volume. Isso que é legal, né? Eu posso ter um indivíduo que pesa 120 quilos e um indivíduo que pesa 60 quilos. Eles são diferentes, né? 120, 60. Um é metade do outro ou o dobro de um. 120 e 60. Esse que tem 120, ele consegue mover 10 mil quilos. E esse de 60 consegue mover 5 mil quilos. Os dois são iguais. Porque na relação entre o volume load e a sua massa corporal vai dar na mesma. Então, só porque aquele de 120 movendo 10 mil, parece mais expressivo. Sim, mas só porque na relação da força do volume load é igual. 10 mil pra 120 é igual a 5 mil pra 60 quilos. Igual. É isso que eu quero que vocês peguem a ideia. Essa relação que existe entre o volume load, o volume total de treino, com a massa corporal do indivíduo. Limitações. Existem limitações. Porque você pode ter dois indivíduos. Vamos supor. Indivíduo A, 10 mil quilos de volume load. Indivíduo B, 10 mil quilos de volume load. Indivíduo A, pesa 80 quilos. Indivíduo B, pesa 80 quilos. Aí, se a gente fizer o índice de volume, vai dar igual. Por quê? Porque o volume total de treino dividido pela massa corporal vai dar igual. Só porque esse indivíduo aqui, ele tem 20% de gordura. E esse indivíduo aqui, ele tem 10% de gordura. Essa é uma limitação do índice de volume. O índice de volume não relaciona o percentual dos outros componentes corporais, como massa muscular, massa de gordura, massa óssea, massa residual. Ele leva em consideração apenas a massa corporal total. Essa é uma limitação, porém, dá pra gente utilizar. A eficiência do treino é uma métrica muito interessante, porque ela leva em consideração tudo o que você faz de acordo com o tempo que você precisa para executar aquilo. Ou seja, a eficiência do treino é o volume load, então vou colocar aqui o volume total de treino, dividido pelo tempo da sessão. Pelo tempo que a aluna, nesse caso aqui a Maria, vamos usar a Maria, precisou para executar tudo isso. E aí que isso é legal, tá? Aqui a gente consegue diferenciar, essa métrica aqui, a gente consegue diferenciar o indivíduo iniciante para o indivíduo avançado. Vamos entender isso na prática? A nossa aluna aqui, ela precisou gastar 60 minutos para poder mover 2.400 kg. Mas olha só, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que a nossa aluna, a Maria, ela conseguiu mover 40 kg por minuto. Se eu quiser melhorar a eficiência de treino da minha aluna, eu não preciso alterar os pesos, as séries e as repetições do exercício. Eu posso alterar simplesmente o intervalo. Se eu alterar o intervalo, ela vai precisar de menos tempo de sessão para cumprir o mesmo volume. Isso vai mexer também aonde? Na densidade. Então a densidade pode ser um fator também crucial de alteração das métricas quando a gente pensa na eficiência do treinamento. Então nesse caso aqui, a Maria, vou colocar aqui, a densidade foi de 25, né? O índice de volume foi de 40. E aqui nós temos a eficiência do treino, vou colocar assim, ET, 40 também. Se a minha aluna, ela faz tudo isso aqui igual, daqui a um mês, tá? Daqui a um mês, não precisa nem ser um mês, duas semanas, três semanas. Ou seja, no treino da semana seguinte, mas ela pesa agora ao invés de 60, 59 kg, ela sai de 60 e vai para 59, o que que vai alterar? Qual é a métrica que vai alterar? Vai alterar aqui. O índice de volume. Para manter tudo isso aqui, com exceção do peso total dela, ela perdeu um quilinho, ela mantém a densidade, porque o tempo da sessão e o tempo sob tensão não alterou. Ela mantém a eficiência do treino, porque as cargas totais ficaram as mesmas, o tempo da sessão continua o mesmo, mas ela perdeu um quilinho. Então o índice de volume vai aumentar. Por que que vai aumentar? Porque agora nós vamos ter 2.400 dividido por 59 e não mais por 60. Isso vai dar um resultado um pouquinho maior do que esse 40. Então você pode trabalhar com as características antropométricas do seu aluno e também com as características de treino do seu aluno. Ou seja, o contrário é verdadeiro, galera. Lembra que eu falei para vocês do emagrecimento? O contrário é verdadeiro. E aquele menino ou menina, pode ser um dos dois, que chegou na academia com 65 quilos. Primeira sessão de treino, aquele supino reto com barro com 2 quilos calado. Ele vai melhorando, dietinha, papapã, vai melhorando. 68, 69, 70 quilos. Só porque essas cargas totais estão acompanhando a progressão da massa corporal do seu aluno? Porque o aluno, ele só relaciona aquilo que ele está vendo no peso. Eu fazia um supino com 10, estou fazendo com 12, estou melhorando. Tá, mas você está ganhando 5 quilos. Será que realmente você está melhorando? Pode ser que você esteja até inclusive piorando. Por quê? Porque a massa corporal não está acompanhando linearmente, ou seja, paralelamente, o aumento das cargas de treino. Por isso que essas métricas são importantes. Para você saber se realmente aquele aluno que chegou para você na academia, aquela menininha magrinha, sabe? Aquela magrinha, que de frente parece de lado, de lado já foi. Essa menininha de 45 quilos, que faz um agachamento com 5 quilos calado, ou com a própria barra. Ela começa a ganhar massa muscular, alimentação certinha, sono regulado, tudo bacana. E aí começa a aumentar as cargas de treino, seja por séries, repetições ou por peso. Ela vai aumentando o volume load, vai aumentando o volume load, mas vai aumentando o peso também. O peso dela vai aumentando. Será que ela está progredindo conforme o peso também progride? Por isso que essas métricas são importantes. Porque senão ela vai achar o seguinte, ah, estou arrasando. Eu comecei a academia, eu fazia o agachamento só com a barra. Agora eu já faço com 5 quilos ao lado. Só porque quando eu comecei a academia, ela tinha 45 quilos. Agora ela tem 50. Será realmente que ela está com a eficiência de treino boa? Será que ela está com a densidade? Ok. Será que ela está com esse índice de volume adequado para que ela realmente sinta essa progressão e que seja de forma adequada e que isso possa resultar, por exemplo, numa melhora hipertrófica, uma melhora de força, de resistência ou, por exemplo, num ajuste do que é a composição corporal? Eu estou fazendo essas perguntas para vocês de provocativas mesmo. A minha intenção não é respondê-las, é provocar vocês. Será que o fato de eu simplesmente progredir o volume ao longo das semanas, realmente o aluno está progredindo de fato, de acordo com as suas características físicas, fisiológicas, biomecânicas e motoras? Vocês vão gostar disso aqui, tá? Eu gosto de provocar. Eu gosto de provocar no bom sentido. Vocês vão curtir muito isso aqui. Aluno A. Aluno B. Para a gente fechar a nossa aula. Olha só o seguinte. Todo mundo conhece o teste de URM. O teste de URM é um teste amplamente utilizado pela ciência. Pela ciência. E o teste de URM é usado tanto para prescrever exercícios quanto para avaliar a força. Na ciência. Na prática, como que a gente usa o URM? Para avaliar a força. Esse é o objetivo do URM. Avaliar a força. De que tipo? Máxima. Dinâmica. É para isso que serve o teste de URM. Vamos pressupor que o aluno A tenha feito o exercício de supino reto com barra. No teste de URM. E o seguinte. Esse aluno aqui, ele conseguiu 180 kg. No supino reto com barra. Total. Bastante, né? Bastante. Barra pesando 20. Mais aí, bota aí 80, né? 80, 160. 80, aquela lá. Um aluno bem avançado. 180 kg no supino reto com barra. Total. Pode ser? Só para fins de raciocínio. E esse indivíduo aqui, o aluno B, também fez o supino reto com barra. Também fez o supino reto com barra. E vamos imaginar que esse indivíduo aqui tenha feito 160 kg como 1RM. Vamos imaginar que são dois homens extremamente avançados, que treinam há 5, 8 anos de idade, 8 anos de treino e fizeram isso aqui. Eu sei que é bastante. Eu sei que é bastante. Se esse aluno aqui fez 180 kg para 1 repetição e esse aluno aqui, o aluno B, fez 160 kg para 1 repetição, eu pergunto para vocês. Quem é o mais forte? Quem é o mais forte? O A ou o B? O A fez 180 kg para 1RM, 1 repetição. Curtir a sonoplastia, né? 180 kg. E o B fez 160 kg. Quem é o mais forte? Manda aí para mim. O que vocês acham? É o A ou o B? Precisaríamos saber a massa corporal. Tem que levar em consideração a idade. A resposta é A. Não tem discussão. Não tem discussão. A resposta é A. Aí, boa, Rafael. Olhando simplesmente o peso, o A. Coisa linda, né? Os dois dentro das suas possibilidades. Ah, agora vocês estão falando. Pabliana, agora vocês estão falando. A resposta do Rafael é a resposta mais adequada. Olhando simplesmente o peso, A. O dado que foi fornecido para você é o A. Simples assim. É o mais forte? É o que moveu mais peso? O que moveu mais peso é o mais forte. Então, fechou. Calma. Agora a gente vai continuar os comentários de vocês aí. Só porque é o seguinte. O A tem 90 kg de massa corporal. O B tem 79 kg de massa corporal. E agora? Quem é o mais forte? Quem é o mais forte? Antes, nós tínhamos a resposta A. Nós somos profissionais de educação física. É a atenção o tempo todo. Então, agora, quem é o mais forte? Continua a resposta inicial. Olhando o peso é o A. Continua. Não mudou. Olhando o peso é o A. Continua. Agora, olha só. Olha a resposta do João no chat. Pela massa corporal é o B. Então, de forma absoluta, quem moveu mais peso? O A. De forma relativa, quem moveu mais peso? O B. Por que foi o B? Porque é o seguinte. 180 dividido por 90 dá 2. Já coloquei de propósito. O que significa? Que o indivíduo A consegue mover 2 kg para cada kg do seu peso. Agora, o indivíduo B não. O indivíduo B vai mover mais do que 2. Vai dar 2 e um pouquinho. 2 e um pouquinho. Botei de propósito aqui. Porque se fosse 80, daria 2 igual. Se fosse 80, se fosse 80 aqui, se o B fosse 80, os dois seriam iguais. Consegue perceber isso? Se aqui o B tivesse 80, os dois seriam iguais. Porque aqui 180 para 90 dá 2. 160 para 80 dá 2. Os dois são tão fortes quanto um e o outro. E são iguais. Só porque absolutamente o A é maior. Moveu 180. Isso é inquestionável, galera. Não adianta tu questionar. O A moveu mais peso. Ah, mas depende... Não, não estou perguntando depende. Estou perguntando do peso movido. Peso movido? Olha para a pergunta. Quem é o mais forte? Olhando o peso é o A. Olhando a massa corporal é o B. E pela idade? Esse indivíduo aqui tem 40 anos. Esse indivíduo aqui tem 20 anos. Aí nós precisamos de uma tabela de classificação que existe para você classificar também a força relativa de acordo com a idade. Porque mesmo que eles tivessem o mesmo peso movido, se aqui fosse igual, aqui fosse igual, mas a idade é diferente, eles são diferentes. Então, se o aluno A movesse 180 com 90 quilos, que já está aqui, e o B também, 180 com 90 quilos, mas o A tem 40 e o B tem 20, o A é mais forte porque ele é mais velho. Isso é fato também. Ou seja, galera, onde é que eu quero chegar com isso para a gente fechar a nossa aula? As métricas que eu apresentei para vocês sobre densidade, eficiência de treino e índice de volume estão relacionadas com as modificações individuais. Não somente com as modificações externas do treino. Não somente com as modificações de séries, repetições, se você aumenta a série, se você progride volume, se você aumenta a intensidade, se você diminui a intensidade, aumenta a velocidade, mas também como o aluno se modifica ao longo do tempo. O princípio da individualidade biológica. Se o meu aluno começou comigo com 90 quilos e 20% de massa gorda, de percentual de gordura, 20%, e quatro semanas depois ele está com 85 e com 17 de BF, são dois indivíduos diferentes. Lembra que eu falei para vocês que a individualidade biológica não é somente você ser diferente de outro, mas que você é diferente o tempo todo? Então, se o indivíduo começou com você com 90 quilos e 20% de BF, e três semanas depois ele está com 80 e 15% de BF, mas ele manteve as cargas, ele progrediu. Importância de avaliar. É botar ponto de interrogação. Quero que vocês vão embora com isso aqui. Para vocês me procurarem depois, me perguntarem coisas depois, como eu tenho recebido frequentemente. Essa é a ideia. O papel do professor é esse, galera. Não é fechar conteúdo. E simplesmente abrir perguntas para as próximas aulas. Ou para as próximas discussões. Isso que é importante no processo educacional, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui, se dispondo desse tempinho aqui no sábado para a gente conversar, discutir, dialogar, e com isso melhorar a educação física e, claro, consequentemente melhorar a nossa atuação profissional. Muito obrigado, mais uma vez, de coração, por vocês estarem aqui. Um excelente fim de semana para todos. Fiquem bem e a gente se encontra por aí ou na próxima aula. Muito obrigado, um abraço e até mais.